Juscelino, a gente muitas vezes não lembra dos nossos sonhos, mas a gente é como você, tem os sonhos premonitórios, ou é só algumas pessoas que têm? Como é que a gente faz para lembrar dos sonhos, separar o que é verdade, o que é da fantasia? Que conselho você dá para a gente? É uma coisa difícil, mesmo porque eu nunca tive sonhos ordinários. Eu não tenho sonhos como as pessoas têm. Ordinários, você está dizendo de fantasia, fantasiosos do dia a dia. Isso, é isso que eu quero dizer. Então, eu não tenho essa sensibilidade de ter esse tipo de sonho como as pessoas todas têm. Então, os meus sempre são premonitórios. Eu nunca tive essa passagem, mas eu digo para as pessoas, tem que saber discernir. Eu acho que você tem que pegar certinho e começar a notar. Isso é importante, o sonho é bom notar. Eu faço tudo isso. Eu anoto tudo o que eu recebo. Então, eu acho que as pessoas têm que anotar os detalhes. Depois, pode se formatar aquilo e você vai tentar ali decifrar o que pode ocorrer com você ou não, com outro alguém que seja próximo à sua família, ou com um fato já global, ou seja, alguma coisa que você queira fazer. E aí